Lembrou ainda que o plano de metas é lei do nosso município, o fato de termos atuado na reforma da lei orgânica com a inclusão de sugestões encaminhadas e acatadas, assim como na lei do PPA, Plano Plurianual, o projeto de orçamento de direito à cidade, com o qual juntos contemplados por meio da rede brasileira de cidades, reunindo 10 cidades do nosso país e submetido pelo INES, Instituto de Estudos Socioeconômicos, à União Europeia, e salientou que somos uma das três cidades que será visitada por representantes da União Europeia para conhecer as atividades que haviam sido desenvolvidas. A gerente de comunicação da Semana Mendes, apresentou os indicadores na comunicação, mostrando a evolução do interesse pelo Instituto de Conselhos, refletindo no aumento de acesso ao site em 30% com relação ao ano anterior. Foi também informado que alguns dos nossos ilícitos são reabrigados pelo Instituto de Arapiaú, alcançando o público do sudeste do Brasil e pela rede de cidades, demonstrando respeito às notícias publicadas pelo Instituto de Conselhos e ampliando o alcance das nossas realizações. Dentre ações planejadas para 2018, a diretora-presidente também destacou a implementação do Observatório Social Sul da Bahia, mais sustentável. O MOVE Cidade é a elaboração do plano de manejo do Parque Marinho da Pedra de Neos, que é um projeto submetido a edital da ESL Esplata Atlântica, cujo resultado deve sair no período de mês de ano. Após a apresentação dos resultados do ano 2017 e do manejamento de 2018, aprovados por unanimidade, a presidente falou aos presentes quais os tipos de associados nós temos, de acordo com o nosso estatuto, que são ativos, que se engajam nas campanhas, são ativistas pelo Instituto, colaborador, colaborador, que são voluntários nas atividades, e projetos realizados pelo mínimo, e mantenedor se compromete a doar o valor mínimo de R$ 20,00 mensais para que o Instituto pague um estagiário para acompanhamento das atividades do projeto de ordem na Câmara de Vereadores, ou dois, e o tempo, para realizar a sorte de projeto do Instituto. Atualmente, o consultor de comunicação, que faz a cobertura das sessões da Câmara de Vereadores, e também fazendo cobertura das atividades do Mova Cidade, vem sendo remunerado pelo projeto de Orçamento de Direito da Cidade. A conselheira Nathra Gomes e o conselheiro Cidieres Lima Pobras levantam a possibilidade de que, se doar sim, o doador poderá abater do imposto de renda o valor referente à doação efetuada. O responsável pelas atividades administrativas e o contador do Instituto Conselheiros, com a experiência do terceiro setor, Eric Cota, irá verificar a possibilidade da dedução do imposto de renda para que esse imposto possa fazer a proposta de forma adequada dentro da legalidade. Como trabalhamos com transparência, a diretora-presidente, sobre o momento, disse novamente que o Instituto Conselheiros está sempre disponível a receber todos que desejarem conhecer mais e melhor os nossos projetos e como são nossas ações nos projetos em curso. Durante a eleição, foi aprovada por unanimidade para o clima, no 9 de treino de 2018 a 9 de treino de 2021, a composição da diretoria por Maria do Solmo Verde, que é o nosso quadrado de diretora-presidente, a brasileira negociada, etc. e tal, inscrita no CPF, etc. e tal, para o cargo de diretora administrativa brasileira. O Conselho Fiscal ficou portador da cédula a Cid Edson, a Cid Edson, Antônio Fernando, Carlos Claudiana Figueiredo, Eulina Menezes Mavini, e o Conselho Deliberativo foi proposto por Colin Laios, José Fassonha Monseca, Elizabeth Torres, Cenguera Lima, Márcia Regina Torres, Mário Mandovani, Lájara Cristina, Sena Gomes, Tales Charles Macedo, A Conselheira Eulina Mavini parabenizou o trabalho do Instituto Conselheiros em 2017, principalmente pelos momentos desafiadores vividos pelo presidente Mariano Socorro Medonça, mostrando a importância da equipe sempre bem atuante nos trabalhos apresentados. A Conselheira Lájara se colocou à disposição para contribuir mais e sugeriu que o Instituto Conselheiros da Dótia Prática, coordenada e planejada, se apresentar e convocar cada associado a participar e se fazer presente nos eventos ou ações rotineiras do Instituto. Há exemplos do acompanhamento da sessão e da Câmara de Vereadores, inclusive que no painel de indicadores do Instituto sejam colocados os nomes dos associados e com quais atividades estão contribuindo. Dessa forma, poderá fazer com que a maioria se sinta interesse em participar mais. A presença alienta que, se isso acontecesse, ficaria uma sessão a cada cinco meses para cada associado. A associada Valdirene Santos Peixoto falou da importância de ser convocada, colocando-se à disposição para participar de ações quando solicitada, adequando sua agenda para dar sua contribuição. O associado Edson Trenes Conceição falou de sua atividade principal e também se colocou à disposição para atuar em ações do Instituto Conselheiros, adequando-a à sua agenda. A professora Luiz sugeriu que, nos próximos encontros, além da apresentação de contas e planejamento futuro, alguma atividade lúdica possa acontecer. E a conselheira é unilável e se colocou à disposição para realizar sua atividade. A presidente Maria de Socorro, fez agradecimento a todos os presentes e aproveitou o momento para reconhecer o belo trabalho desempenhado pelo colaborador o IPNAL e sua dedicação no projeto de ouro na Casa de Velha Luz. Assim como da chefe de publicação da Sena Mendes, responsável pela imagem do Instituto Conselheiros por meio do seu trabalho. O planejou finalizando a importância do trabalho em equipe, agradecendo e parabenizando a todos e todas que diretamente contribuem para que por meio de atividades da instituição a nossa ilha seja cada vez melhor para os seus habitantes. Nada mais havendo para discutir, foi coberto pelo carimbo e sem nada a reunião. Foi isso mesmo para quem esteve presente? De qualquer forma, a aba está disponibilizada no nosso site. Nós temos uma... Como é que eu vou ler? O que eu esqueço? O menu de transparência. O menu tem um menu e o menu de transparência tem todas as nossas contas mensalmente, tem todos os nossos documentos mais atualizados. Para conhecer mais o Instituto Conselheiros é só acessar aquela aba. Aquela aba. Então é isso. Eu, por favor, venho a convidar o senhor. O senhor. É responsável pelo financeiro administrativo para ler a... Parecer. Não, nem na apresentação, né? Vou ler agora, porque aí já fica resolvido. E depois a palavra está com a senhora. E eu sento para a senhora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Conselho Fiscal está presente no dia de ontem e hoje para analisar as contas do programa do Instituto Conselho de Conselho de Conselho. E elaborou o seguinte parecer. A apresentação. Esse relatório contém as observações, as explicações e pareceres sobre as peças contábeis analisadas durante o processo fiscalizatório informal desenvolvido pelo Conselho Fiscal do Instituto Conselho relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018, decorrente das respectivas análises de documentos justificativas e explicações ofertadas pelos gestores executivos. Observamos que as recomendações decorrentes do relatório de fiscalização de janeiro a dezembro de 2017 foram cumpridas na sua integridade. Recomendações e observações. Todas as contas apresentadas estão em conformidade com o plano de caixa, projetos e planos também desalinhados com a contabilidade. Os documentos estão organizados em ordem cronológica e os lançamentos são realizados de forma eletrônica, facilitando o trabalho deste Conselho. Conclusão. O Conselho Fiscal do Instituto Conselho, com o uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado relatórios de balancete de conferência relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018, verificando o bom e regular uso dos recursos financeiros e patrimonial do Instituto Nascimento, é de opinião que, a citadas contas de mais peças examinadas à luz da legislação vigente, encontram-se em condições de serem aprovadas pela Assembleia Geral do Instituto Nascimento, observadas recomendações constantes no presente relatório deste Conselho. É elaborado a partir das verificações processadas em reunião no dia 24 de abril de 2019, na sede do Instituto. No dia 24 de abril de 2019, os conselheiros Cid Edson, Carlos Alberto Fernandes Bessa e Antônio Fernandes Ribeiro de Silva. Está bem? Deixa eu passar a palavra.